Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são voltadas para a conversação, para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão a bitter pill to swallow. Let's get started! A bitter pill to swallow significa difícil de aceitar. Repita as frases em inglês. Perder o campeonato foi difícil de aceitar. Receber uma avaliação de desempenho ruim foi difícil de aceitar. O imposto seria difícil de aceitar. Perder para um jogador mais jovem foi difícil de aceitar. Losing to a younger player was a bitter pill to swallow. O novo orçamento será difícil de aceitar. The new budget will be a bitter pill to swallow. Way to go! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time. Tchau! Tchau! Tchau!